A gente fala agora de uma situação, no mínimo, curiosa, né? O Circuito de Segurança registrou a ação de um motociclista que está soltando bombinhas em uma rua no bairro Vila Bretas, em Governo do Valadares. Como assim? Só... Ah, lá. Isso é ele. Agora riscou. Pra que isso, gente? E vem outro atrás? Não, isso é ele mesmo, né? Eu, hein? Deixa o Lucas... Ô, Lucas, o que é isso? Que importunação do cão é essa? Boa tarde. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Bom, a gente vê aí nos vídeos que os moradores enviaram para a nossa equipe deste indivíduo chegando em uma motocicleta. Ele para ali na rua, em diversos outros pontos, acende um rojão, que é um artifício ali, é uma bomba de menor proporção, que faz barulho, né? Só que, olha só, ele tá fazendo isso e atrapalhando, assustando os moradores do bairro Nova JK, próximo aqui de onde nós estamos. Ele acende o rojão, joga, sai ali com a bicicleta, ele estoura, o barulho é alto, o som é alto e incomoda os moradores do bairro Nova JK, aqui em Governador Valadares. Os moradores já fizeram registro dessa ação na polícia, porque, segundo eles, não é a primeira vez que este indivíduo ou que é feito esta atividade ali na rua, que atrapalha, porque a gente pode ver nas imagens que é no horário da noite e que também a perturba e assusta os moradores. A polícia agora faz o monitoramento para descobrir quem que pode ser o autor ou os autores, caso for feito por mais de um indivíduo, né? Que está realizando essa atividade ali, que parece ser uma arte manha, né, Nico? Olha, você pode fazer, você que está nos assistindo, pode estar fazendo a denúncia, caso você saiba ali qual é a motocicleta utilizada, a placa, características do condutor, fazendo contato no 190. Afinal de contas, os moradores do bairro Nova JK, que é paz, né, Nico? Olha, o que é isso? Eu, hein? A pessoa está passando de madrugada riscando bomba? Ah... Nova Vila Bretas? Gente do céu! Que falta de serviço é essa, hein, meu diretor? Estou doido para ver as horas ali, ó. Meia noite, quase uma hora da manhã. Olha lá, perto do carro, né, Bebiano? Esse é R$3,29. Mas é perto de uma casa específica? É, na mesma rua. Está perturbando uma pessoa específica? Olha lá, assustou até o gato, né? Na hora que ela estoura. Ele está perturbando alguém, Bebiano? Não, está perturbando todo mundo, né? Mas será que quer perturbar uma pessoa específica? Gente do céu! Olha o gato! Viu como é que o gato passou que nem uma bala ali? Nossa, meu Deus! Ah, que trem esquisito! Sem valadares, no bairro Nova Vila Bretas. Gente, eu fico pensando... É, meu, sou o que falava, né, tadinho? Sou Antônio, Crispim de Barros. Todo dia sai um bobo de casa. Eles vão pegar esse sujeito, não vão? Ah, vão, mas... É só a polícia ir em todo lugar que vende bomba e pegar a placa da moto e acompanhar.